Considerando um bebê que tem aleitamento materno e que, portanto, esse bebê já tem um fator de proteção e se essa pele também não é muito agredida e, eventualmente, se essa higiene, numa situação em que é um xixi, alguma coisa de uma troca, em que você não precise fazer uma higiene mais profunda, que você possa passar só um algodãozinho com água suavemente e secar, ou, eventualmente, até você passar um algodão com óleo, no caso mesmo o óleo de girassol, como uma forma também de melhorar essa proteção, possivelmente esse bebê não vai precisar de nada, de nenhuma proteção contra a assadura e, embora se saiba que o uso das pomadas, de óxido de zinco contra a assadura, eles já realmente formem uma barreira, um isolamento entre a pele e o meio externo. E se você passa essa pomada e você vai fazer a higiene e você tem uma preocupação em remover a pomada, você também corre o risco, muitas vezes, de retirar a proteção natural da pele, fazendo com que essa pele fique mais sujeita a assaduras ou com que ela perca a função de proteção, caso você deixe de usar a pomada. É como se você, de certa forma, criasse um mecanismo de dependência ao uso da pomada. Considerando que também grande parte dessas pomadas, elas vêm com substâncias associadas, tipo antifúngicos e, eventualmente, até corticoides, que, por sua vez, são contraindicados. Ou seja, só devem ser utilizados na pele do bebê se tiver uma indicação formal por conta de uma necessidade do bebê. Então, o bebê tem um fungo, o bebê tem uma dermatite, um processo inflamatório que precisa de alguma medicação, eventualmente pode ser necessário o uso de produtos com a associação desses medicamentos, mas isso é uma coisa que deve ser com indicação médica, deve ser com prescrição e não por automedicação.